Na sua opinião, você espera que eles voltem a ficar juntos porque estão separados de seus parceiros anteriores? Aqui que as relações humanas são imprevisíveis e ninguém está a salvo de fofocas e comentários maliciosos. Não posso ficar indiferente a esta notícia quente. É sobre o ex-parceiro de tela de Jean, Demetios Demir da jornalista Diletta Liotta do Early Bird. Eu realmente vi um relacionamento apaixonado e ardente entre ele e Diletta, embora fosse curto, mas era mais real do que qualquer outro relacionamento. Então a pergunta agora é, essa conexão de méticos, isso também acontece na coluna PR? Jean tinha o direito de viver seu amor, mas o que aconteceu, ele foi acusado e quase chamado de usuário de mulheres. E não é justo eu glorificar um amor e outro receber apenas insultos. O que essa menina faz com esse amor tão calmo, humilde, sincero? Me surpreende. Ponto eles se amavam muito, e Jean acabou de usar Diletta para se tornar ainda mais famoso. Agora que os fãs de Demo me explicam que Jean era assim, então isso e Demo é moeda pura. É por isso que eu nunca você deve dizer grandes palavras. Assim é a vida e você nunca sabe o que pode acontecer com você. E agora os andens malucos estão por aí. Eles estão comemorando desde ontem à noite, ouvindo os sinos do casamento e esperando que Ladimerund desembarque em Roma em seu Sandokan. Não importa se é PR ou não, eles terminaram e pronto, não deveria nos afetar. E não deveria afetar os fãs de Demet, o término de Jean, seus relacionamentos e sentimentos parecidos com os de todo mundo e acontece que termina. Por isso acho que não é certo causar sensação. Como ninguém disse porque a Jeba Jean deveria usar sua vida pessoal para promover seu trabalho no momento, quando ele tem um produtor estável atrás dele. Luxvid não sabe como vender seus produtos ou já estará envolvido em uma campanha de relações públicas deste tipo. Ela, seu pai, que até sua avó, Candileta levou. Cada um acredita no que quer. O cara publicou um livro e respondeu muitas perguntas. Ama-a-a. Um amor deve ser o que só os seus participantes querem. O silêncio era amor e o PR tempestuoso e ostentoso. Me irrita. O que quer que tenha sido. Seja qual for o motivo do rompimento de seu relacionamento, em nome de tudo entre eles, ou por causa de seu projeto comum, ela só tinha duas palavras para respaldar. Como ela faz com os outros, mas ela é quieta e é por isso que eu não acho que o relacionamento deles tenha um futuro que você espera. Gostei da imagem de Sunny, mas tenho o direito de mudar de ideia sem afetar ninguém. É meu direito e minha opinião. Não estamos no seu nível pessoal para saber como é o relacionamento deles. Mas na minha opinião, reforço, na minha opinião, esses dois atores maravilhosos são intoleráveis. O que quer que eu lhes expliquem na mídia, eles não falam de mim há muito tempo. E o que me faz pensar isso? O fato de Jean ter tentado e zombado dela publicamente no Instagram, e ela não encobriu. Por muito tempo ela gostou de cada um de seus posts, e sabemos que são muitos, mas ela estava inativa. A mim e, o que posso fazer quando fui apresentado ao seu relacionamento? Foi assim que os entendi. Para ele ir tão longe a ponto de proibir o nome dela em seu perfil, então há uma razão. Ela parou de cobri-lo depois das Maldivas, então eu acho que ela não quer entrar em contato com ele, vamos apenas defendê-lo. Eles sabem melhor, mas toda a conversa sobre um colega e amigo respeitado foi balela, então o acho. Ponto todas as pessoas tomam decisões, sejam elas certas ou erradas e só elas arcam com as consequências dessa escolha. Assim como ninguém nos dá uma opinião sobre o que fazer, então devemos ficar calados. Por favor, pare com esse ódio. E regozijem-se apenas com seus sucessos. Esperançosamente haverá aos olhos e eles poderão cristalizar seu amor, a química que se vê e sente entre eles. Deus os deixou fazer isso. Eles sempre colocam Deus como testemunha que eles se voltam para Caniamand Metos de Miri e dizem, Deus, o que eu tenho a ver com isso se eu tenho que cuidar de outras coisas mais importantes que acontecem no mundo todos os dias se essas pessoas voltam ou eles não serão problemas deles, mas vendo a trajetória deles desde que se conheceram até agora eu não a vejo com muita esperança, porque você não mexe com os sentimentos de uma pessoa e eu não me importo com o que ela faz, ela estava espalhada com um e outro e isso vai te levar pouco ou nada. Legos juntos o amor é mais sólido e é uma sensação maravilhosa, que só as pessoas que realmente se amam sabem porque está no sangue e essas pessoas são as aqueles que eles vão amar e estar juntos a vida toda porque para um casal ser duradouro é preciso paciência, amor e perdão e apoio incondicional para que o casal dure. Sempre parece que falo pela boca de Deus e hoje os casais não não duram porque não há amor verde e eu só tenho interesses envolvidos e quando a paixão acaba tudo acaba, não importa se é por dinheiro, infiel dos dois lados não vamos culpar sempre o mesmo ou por querer ter muito mais destaque que o outro o caso é que os casais se separam porque não se tornam sólidos desde o primeiro momento que se conhecem, é tudo por marketing e não por amor e não estou me referindo a casais normais que são outra história, se não é esses casais que acompanhamos todos os dias aqueles dessa guilda, então Deus não tem muita certeza com esses casais tanto colocando Deus como testemunha. Eles sempre serão o melhor casal e a melhor história de amor verdadeiro e apaixonado e o que vimos é um grande amor real que só acontece uma vez na vida Cã e Demet são almas gêmeas que nunca podem ser separadas. Que Deus se junte a ele por toda a eternidade. Os fãs desejam de coração que estejam unidos para a vida. Um homem. Gente eu fico só imaginando como seria sucesso estrondoso se colocasse nossa linda Demet pra ser a principal atriz do filme Sandu Cã ao lado do lindo Cã Esse povo italiano não está entendo como seria um grande e lindo filme de sucesso, fica a dica. Eles são maravilhosos espero que voltem a trabalhar Eles têm uma química incrível Eu adoraria que eles trabalhassem em outra novela E eles são os melhores O casal ideal Boa sorte para os dois